O Liquida Juína, Juína Agronegócio 2024, contou com a participação de muitas empresas, entre elas a nossa parceira Lube Porto, que trouxe exposições, oportunidades de negócio. Temos também diversas outras empresas, como colégios também, faculdades que esteve presente, Fortuna Sanção Nutrição Animal, lá do município de Castanheira, fez questão de estar presente, trazendo oportunidades de negócio. O evento está fenomenal, é muito bom para a gente que é de Juína, ver toda essa movimentação que traz no nosso comércio local, várias empresas preparando excelentes coleções, tem lá das roupas, máquinas, implementos. Então todo mundo pensou um pouco, e até no espaço, nos estandes, para receber o cliente da melhor forma possível, sempre entregando o melhor que a empresa tem para oferecer. Então você vê que a cidade está movimentada, e isso contribui muito com a nossa economia local, Arlen. É um Shopping Center em três dias em Juína. Exatamente, é isso que você falou, Juína não tem um Shopping Center, e esse evento proporciona isso, a exposição de várias marcas, organizado pela Ascom, CDL, e isso, cara, para a gente que é de Juína, você compra muita coisa com preço excelente. Além das cooperativas, bancos também compareceram, inclusive o Banco do Brasil, onde trouxe um caminhão que roda todo o país, trazendo oportunidade e crédito para o produtor rural. O Juína Agro Negócio também contou com a exposição de grandes maquinários agrícolas, e também maquinários para utilizar em fazendas, trabalhos de asfaltamentos, compactação, para carregadeiras, para as empresas que trabalham e precisam deste maquinário. O Juína Agro Negócio 2024 também contou com exposições e vendas de veículos, novos e seminovos, uma oportunidade única, onde diversos veículos estavam aproximadamente até 10, 15, 20 mil reais abaixo da tabela FIP. E isso graças ao Liquida Juína e Juína Agro Negócio 2024. E isso graças ao Liquida Juína Agro Negócio 2024.